Aleluia, aleluia, aleluia Nem sei o resto, nem sei o resto Do nada o cara começa a tocar Salve rapaziada, suave, começando mais um vídeo então Galera, no vídeo de hoje vamos estar aí reagindo a bike dos inscritos Vocês, mano, me pedem muito, vou ter que trazer esse... Mano, vídeo todo dia de bike dos inscritos Eu só não trago, porque, mano, realmente Esse vídeo é muito chato de editar, dá muito trabalho Vocês não tem noção E hoje estamos aqui então com o Felipe Johan Pra reagir junto comigo, né? Não, eu quero falar um papo reto aqui, mano Toda quarta-feira no canal do Bedim, bike dos inscritos Era bom, meu, era bom, esposo Toda quarta era bom, esposo Mas, gurizada, lembrando, não leva esse vídeo a sério Que esse vídeo a gente vai zoar bastante Eu quero dar uma mudada nesse quadro do bike dos inscritos A forma de gravar, então a gente vai zoar bastante Não levem a sério E se você quer participar do próximo vídeo Manda a foto da sua bike no e-mail que tá passando na tela E tá passando na descrição E é nóis Já deixa bastante like pra eu trazer mais tipos de vídeo pra vocês, mano Arthur Evangelista Vamos ver isso aí Eu tava começando a cantar Aleluia Tem que ser desse brother aí, ô, primeiro Aí, 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 Arthur Aí, assim mesmo Minha Jusdj aí Minha Jusdj Nossa Senhora E esse barrasque, Felipe? Nossa Senhora E esse barrasque? Esse é barrasque de moto, cara Isso daí, mano É pesado pra caralho Isso foi o que eu tô pensando É, é pesado isso aqui É um puta peso, mano Vai melhor do que perder o rim Melhor que deixar assim e perder o rim, né A bike dele tá da hora O pior que ficou bonito com essas capas de raio, né, mano Essa aqui Primeira bike que eu vejo Bonita Vamos pro peixe A bike do peixe A bike do peixe Bike Aero 29 para Enduro Vamos ver Uau Ah, mas não é a bike de Enduro É a bike de C É, é a de C Hardwell Tá na velocidade aí É o Sonic preto Não, tá parecendo um Arcanjo Bike Muito veloz É verdade É quando ele começou Uma câmera digitada De 1954 lá Começou as câmeras analógicas Um beijo, Arcanjo Te amamos Ah, mano É a bike anti-C ali Normalzinha Com marcha Freio mecânico Clique em qualquer corno aí, mano Vai, o próximo O Digo é corno O Digo O que é que eu fiz com quatro freios? Com freio quatro freios Com quatro pistões Olha só Cadê o freio quatro? É quatro pistões isso daí mesmo? Eu acho que é Aqueles do AliExpress, né? Eu acho que é Que é o mais simplesinho Mas cada dois pistões Um vaza, mano Um vaza Já dá pra perder o rim aqui também Assim Essa dele tá seu barinho Só que ele botou a manoplinha um pouco mais na entrada Só pra dar um mig Cara, esse Fikin X-Tuff 30 E não sei qual que é a diferença Eu sei qual que é a diferença Mas não sei ainda qual é a diferença Eu sei que é menos robusto É, menos robusto Vejo só É igualzinho que eu tenho aqui, mano Essa suspensão 29 que os caras colocam nas bikes Eu acho nada a ver, mano Cara, pior que a altura fica a mesma coisa, né? Só que o arco fica mó esquisitão, mesmo Só que fica feio o arco, mano Parece que vai passar o pinto Jan Blum Aguilar Nossa, esse é seu sonho, hein? Você que gosta de bike free ride Cara, eu vou falar real, mano Quadro Kona é feio pra caralho Olha essa traseira dela toda esquisita, mano Eu não acho por isso também, não Eu acho muito feio É muito feio Mas é que é uma bike bem classicona, né, mano? Não, a bike dele tá muito louca Com uma single crown É bem do que eu gosto Mas esse quadro Os quadros Kona O funcionamento dele é sensacional, né, Bejim? Sim, sim Mas é feio Vamos ver se é aquarista mirim É, se tem o peixe tem o aquarista Mostra a minha Não vi nenhuma com esse quadro ainda Olha só Também nunca vi esse quadro Quadrozinho de free ride É, todas as marcas Estão fazendo uns quadros De free ridezinho, assim Estilo Viking X Só que eu lembro É o paralama de moto Fez o mesmo grafismo Nossa, mas onde tá o paralama? Paralama de moto Até no de guidão de moto aqui Olha, cara Mas o paralama bota na ponte Ali na haste, mano Não no coro Não, mas esse aqui Esse aqui coro, Alip Esse aqui tá na mão, mano É como se fosse de motocross Não, na mão O paralama na bike Ali, ó Na suspensão Tem que colocar mais embaixo É, lá em cima Colocou lá em cima Que bicho louco, mano Ele tem duas bikes Justiça divina Essa funciona Murilo Jerte BMX Eu quero ver se é uma BMX mesmo Tá com um cara Que não enviou BMX Aí, ó Agora é uma Specialized, né Mas essa daí É um quadrinho bonitinho Eu gosto o quadro, assim Com a balança Essa daí já é meio esquisito Porque é uma bike da hora Pra andar, mano Eu já andei É, não A Kona e a Giant Eu sei que é Eu já andei também É muito gostosa Só que feia, mano Por exemplo, pega a Specialized ali Só que olha a traseira Com que ela é baixinha ali A balança Isso eu acho bonito Eu acho bonito pra caramba Como o Otávio Júnior aqui Gizovana de DH É o nome dela Meu Deus, foi 4K mesmo Eu acho que Olha aqui Tá travando Meu Deus, tá travando o PC, velho Olha, olha a qualidade Mano, melhor qualidade possível Isso daí Meu Deus, cara Não, top a bike Mas a qualidade tá Ah, isso daí é a Gizovana Deve estar com roda 27,5 Isso aqui, mano Porque não tá sobrando tanto Tá bem pro DHzão, mano Double Crown Tá muito legal isso daí Bonita, muito bonita Olha quem apareceu aqui Que acabamos de falar Arcanjo Bike O Arcanjo sendo chato Como sempre Quase do 22, 23 Pertensão Mecânicos Piloto Spectre A Fox E referente Aquele negócio Tá de pé ainda Beleza? Lá ele, velho safado Sai daí Ó, pior que a bike dele é boa Ó, a bike tá desborda Olha, olha A causa A causa do acabamento Do Bike Tubers É o fim do Bike Tubers Ah, velho Não tanto o negócio Ó, 500 500 quantos aposta aí, ô Bedinho Não Nem fudendo Era o quinhentão Que ele tava vendendo, meu Ai, velho Brincadeira essa parte O Arcanjo Ó, ele tem outra Ele tem uma bike de anduro Verdade, ele não mostrou já Ah, ele tem um monte de bike Ele devia até mandar todos os bikes dele Aí a gente fazer um review Eu tô achando que o NSS Tá pagando muito bem, mano E tem que Porque, ó Do ano da ikona dessa, velho Tá como o NSS do Arcanjo E esse quadro aqui É do ano, tá? Por isso que eu tô falando O NSS tá pagando mesmo, velho Tá muito louco essa bike dele, velho Tem que ser Fox Como que esse artítero artrose Vai aguentar downhill? Não tem como, velho É, mano Bicho já é duro Já é duro Qualquer coisa, Arcanjo Se você achar ruim, mano Eu te mando um pacote De calcidrã B12 aí pro C Esse me perdoa Uau Viquem Que que é isso? Caramba, essa bloca... Exatamente Bati o olho e saiu Meu Deus do céu, velho Mas por que blocagem desse tamanho? Nunca vi isso Explica aí no comentário Que porra é essa, maluco? Cara, isso deve ser Alguma gambiarra, velho Porque essa daí é suspensão É uma Marzok, não é? Não, dá um zoom Na suspensão, não vi Eu acho que é uma Marzok É, uma Marzok Deve ser bem nas antigas É, Marzok stop Muito bonito Aqui, ó Aparecendo o pipi do Lipe Aqui, ó Tudo cheio de tracas É religioso Está abençoado É pressionista mesmo Está desalinhada com a roda Caralho, mano O cara tem uma montagem de... Como que fala? Aquelas coisas ilegais lá? Mineração de criptomoedas Ali atrás? Ah, isso é de Portugal As mais antigonas Caralho, como que o cara é de Portugal? Tem uma big hit Normalmente a galera de Portugal É tudo rica, estourando É, difícil Vai, que é tudo Deve ser a bike secundária dele É, deve ser Essa daí deve ser Só pra comprar um pãozinho É Quero lá em cima, mano Último que mandou Brandon Coutinho Fala, Bidinho Viado Ô, molecada do caralho Eu sei qual que pista é essa Que se faz, mano E eu acho que é a largada Da pista de Simão Pereira Em Minas Gerais Fala tu Sou teu fã É nóis, Rodrigo Bonito, hein, mano? Cara, se eu tivesse uma bike top dessa Eu juro pra você, velho Que eu ia comprar os adesivos ali Spiner 300 na suspensão Meter um... Ih, botar Gil Nos aros Vezan Fogo Fogo em racista Concordo Tem que tacar fogo nos racistas, mano Em agios do grau Cara, esses pneuzinhos da Max Muita gente usa Puta que pariu A sensação de grauzeiro isso daí É, né? É, mano Só que eles são 3.0 Eu acho que é grossão esse pneu aqui, mano É grossão, né? O Hulk Warming que fala É, Hulk Warming Mas sei lá Acho que ele deve grudar muito no chão, mano Porque é muito grosso o pneu, né, mano? Será que é bom pros quebrão, velho? Porque tem mais aderência, né? É, pelo que eu vi, é Salve, João Me chamo Ian Sou muito seu fã Salve, Ianzinho Nossa, tem um pouco de bike no seu efeito Não, tem um pouco de efeito no seu contraste Ah, mas ele tenta, tenta me editar, ó Tá, e assim começa, pô Essa daí já tá maneirinha Eu no começo estourava a saturação de tudo O Lipo sabe Tem até uma pipa aqui, ó Ixi Vai no... No Mega... Mega... Grelo ali, não? Mega Grelo Melgarrecho Essas são as bikes que eu já tive E atualmente estou com a Stage 1 Parou disso Ô, Crica A Crica achou uma bosta, vai Ele teve uma risa da mesma cor, né? Quase com a mesma peça Ô, Crica Vem cá Cara, o cara tem um monte de bike, velho Tem um monte de bike Olha o jeito que ele deixou o guia aqui, mano Ô, viado Se o cara não gasta dinheiro com todas essas bikes Volta na primeira foto Ele reboca essa parede E tampa os buracos aqui do tijolo Tampa Nossa senhora Passagência Foi acabamento top Bota LED Eu não rebocaria a parede também Eu gastaria dinheiro em bike Foda-se a parede, velho Se tá de pé, tá funcional Boa Olha isso, Lipo Calma aí O brother colocou 27,5 na frente Ele falou 29, peraí Ué, cara, deixa eu ver de novo Só que daí não sei se é pelo ângulo da foto também Mas parece ser 29 atrás Mano, parece... Olha a suspensão ali A Marzok tá bem pertinho, né? O pneu Então... Eu acho que é 29 na frente mesmo E 27 atrás, mano É, eu acho que é por causa do ângulo da foto Que ela tá meio... Ao contrário não é É impossível E é single, olha isso Ah não, single é legal, velho Eu faria uma biquinha... Mas tipo assim, tá... Mano, tá totalmente no pique do downhill, ó Sainte Faria o Sainte Pedi ver elas ir Suspensão Marzok Daquelas Double Crown E tá single, caralho Cara, mas é da hora, velho Eu montaria uma bike assim Pra caralho Só que eu montaria single crown, single Nossa, muito louco sua bike, velho Tá bonita, né, velho A configuração dela Achei sensacional É só bugou essa foto O ângulo da foto Parece que a roda de trás é maior Mas realmente é... Dá pra ver pelo quadro ali Com 27,5 É, não é possível que seja Eu acho É, não é possível, mano É bonito demais, você é louco Olha esse aqui, ó Bike dos inscritos Minha KHS DJ200 Montada para dirt Tá com uma focazinha Sarinho de GTK famoso Parece um quadro bem legal Porque ele parece ser comprido também É bem do jeito que eu gosto A traseira mais curtinha Só que a traseira não parece ser tão curta É, eu já tô... É, eu não sei Então você gosta... Então você gosta do comprido E da traseira curta Gosto, mano Esse cubo aqui é bravo Puta que pariu Só o cubo é 70% do valor da bike Esse cubo aqui é bravo Esse cubo aqui eu sei que é caro, mano Esse Profile Pra caralho, mano O ZBMX já é 1.300 novo Só o traseiro, tá? Aqui, achei Nossa, acho que achei o mesmo modelo Só que tá no próprio site do Profile Race, mano É Nossa, esse mesmo Cara, 470 dólares 470 dólares Ó É... Vai dar uns 3 mil reais É, vai dar... Aí nosso querido imposto 6 mil conto o cubo Você é louco, mano Ó o Martin Lipe Apareceu o Martin O Martin Ferreira É o Martin, sou piloto Vai, volta ali Deixa eu ler o negócio Mas ele não é de Portugal Olha, eu sou o Martin Ferreira Eu tenho 14 anos Eu sou piloto de Enduro e Dauril Em Portugal Manda aqui as fotos de minhas bikes Mano, pior que nem ficar falando Desse cara de Portugal Chama Martin E apareceu mesmo Agora que eu vi que era de Portugal Não, Martin é de Portugal Eu não tinha visto no começo Mano, esse pack é uma bike elétrica, hein? Ah, não, acho que não Tá chumbado? Nossa, porque é grossão, né? Ali, ó Dá um tube, né? É, então Parece que tem a parada da bike elétrica Mas se não for elétrica, é Enduro Eita, bixi Nossa, tem uma verdadeira as novas, velho Portugal é outro nível, né, velho? Nossa, tem que mudar pra lá, velho Todo mundo tem bike top lá Nossa Certeza que essa bicicletaria aqui também deve ser dele Não é possível Essa speed aqui deve valer uns 300 mil reais Aqui, ele aqui, Lipe Careca, é calmo, Lipe Nossa, o Calvão Martin Martin é calmo, Martin O Martin é calmo Não, dá um zoom maior ali Porque tem outra foto Cara, é exposed no Martin Ah, não Aquele não é o Martin Esse aqui é o Martin, ó Tem 14 anos É verdade, o Martin tem 14 anos Olha que menininho bonitinho, velho Andando de bike Ele é foda, velho Martin é foda, o Martin Cara, essa foto ficou boa, hein, também Ficou nervosa Isso daí tá em cima, tipo Aqueles caras que, é, leva papelão Saiu na rua Meu Deus, Lipe Pegando papelão, tá ligado? Aí, depois ele deu uma upgrade Olha aí, ó Com uma botina Com uma botina Ó, ó Ó, chama Cromou ali, ó Deu uma polida no guidão Tá, pega Vai subir o que, maluco? De parede? O tamanho do cassete lá, aí Ó, guidãozinho bonitinho, ó Não tem nada de guidão Esse é o FRG's antigasso, né Agora ele deixou single Com o cassete gigante ali Desistiu Ah, e botou double crown também, ó Olha, mexeu pra caramba na bike, velho Mexeu, mano Que upgrade Nossa, bike evoluiu E o Gil's antigão ali, aguentando É, mano Ele mexeu muito, velho Vai no, no, no Nizer Z Nizer Z Quer sacar esse W do grau futuramente Quero pegar pra, botar no DH Ele mandou três fotos do mesmo lugar O Benin não gosta de guidão reto Não, guidão reto é, é, é esquisito Luiz Fernando Dias Essa é minha Brutus Olha só Ela meio, esse, esse quadro aqui é meio corcundinho, né Assim, ó É, esse daí é um dos poucos corcundinhas que eu continuo achando feio É, só faltou o seu horizontal, esse quadro, né, mano Cara, eu não gosto de que eu era com o quadro corcunda, velho Eu acho estranho também, mano É muito estranho Mas ele não tá tão feio Eu montaria uma dessa daí pra free ride, velho Quadra e suspe, T, Y, T Que isso, tem que... Tamara que você goste A Tamara gosta dela mesmo, hein Nossa, quê? Acho que ele quer uma Y, T Só que, tipo, ali que escreveu errado Colocou um tema É, então, também achava O Edgar tá até cansado Que ele até encostou aqui pra dar um cochino Não, esse daí é só grau negativo Mas ele parece, tipo, da mesma fábrica E é um freio ZTTO É, e é um freio ZTTO do AliExpress Eu queria comprar um freio desse pra fazer da hora Eu também testaria, velho Olha, é um cara romântico, olha Onde tirou a foto da bairro Finaja de manobras, cara Eu vou ver isso daí É, mas ele mandou uma ódio Vai ser uma ódio, ó, nóia Ah, aqui, olha aqui, ó, de manobra E essa aqui, ó, tá com as rodas 27,5 Você vê que tá aí o cara colocando as suas pra 26 Olha aqui, tá passando nada E a bairro fica diferente, né, mano Com 27,5 Você viu que ela não fica parecendo pequena Assim, grande Não, ela fica proporcional Ela não fica parecendo muito grande Fortrix montada pra Down 1, viu? Nossa, é que Fortrix é pra Willing, né? É, então O cara meteu uma Marzok Foda-se, toma Tome É, grau é o caralho desse ser barranco, porra Grau, cacete, ó Mano, essa Marzok é top também, né, velho Ó, agora entendi porque ele botou Double Crown Olha o chão que ele tem que dar grau, velho Tudo desburacado Ele falou, ah, mano, vou pegar um bike de Willing E vou dar grau com uma suspensão Double Crown Ela nem encosta no chão Mas quando encostar, eu vou sentir a suavidade Irrigação com tecnologia PS4, aí O cara mandou Me chamo o João atualmente Tem uma Specialized e um Playstation Ele escreveu que tinha um Playstation? Não, não sei, tô falando Ó, bonito A mesinha olhando pra cima, olha lá Pô, é uma fã, pô, é mó da hora essa mesinha Sim, mas tá olhando pra cima assim, ó É, mano, a esquizofrenia bate diferente em certas pessoas Lógico Bruno Rigolanger Minhas Bikes Eu quero ver o que tá escrito ali em cima Eita, pô, Funilaria Ah, não, nossa Coroados Pô, precisa fazer um orçamento pra arrumar meu carro aí, hein Jute Bicicletas E os hashtags ali, mano? Meteu os hashtags, Funilaria Funilaria Primeira pessoa usar a hashtag numa pichaça Vitor Nutricionista Ai, tem uma LaPierre Essa baicinha também é bonita LaPierre Nossa, essa roda aqui é brava, hein, mano Essa roda aqui é da hora, ó Só que eu não sei se ela é muito resistente, mas é que ela é bonita, é essa? Ah, deve ser É aquelas lá que é cordinha, não é? Bom, se é cordinha, eu não sei Eu sei que ela é pouquíssimos raios, mano E Santin DH Fala, Bedinho Analisa minha aço A Grécia Caralho, eu tô mais surpreso com o carrinho aí atrás Eu não sou fã de carro rebaixado, mano É assim, o Lipe é mó baiana É a última, mano É a última Não, eu não quero ver do Rogerson Fica pro próximo vídeo dele Não quero Do Juan também não Nem do Nico Melo Do Gustavo Fonseca? Talvez Entre Matheus e... Matheus Gonçalves e Gustavo Fonseca A gente vai ver o Absolute Ou... Essa é minha xodó Meu intuito não é usar ela pra moer Vamos ver qual que é a xodó Eu quero ver a xodó Quero ver a xodó Salve, Bedinho, cansado Moleque, caralho Vamos ver a xodó dele Você tá cansado de tanto... Enfirmar a mãe dele, mano É isso que tá cansado dele A viquinzinha, ô louco Tomou uma Double Crown E uma Zoom Tomou bomba e cresceu E o guidão retão Nossa, quando trocar esse guidão Aí vai ficar linda É, só falta trocar esse guidão Não, já tá bonita Só que... Meu gostinho é, né Eu não sou muito fã de guidão reto Pra bike Eu também não Tem que ser um guidãozinho mais... Tem que ter uma paradinha Pra ficar bonitinha Aí vai ficar legal Então é isso, galera Vídeo Bike dos Inscritos Duas vezes semanalmente Aqui no canal do Bedinho Meu Deus, eu vou enfartar É tanto editar É isso então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like Pra eu trazer mais aqui pra vocês E é nóis Comenta aí também Se vocês querem que eu trago Com bastante amigos assim Se um ou dois Ou tá pensando até Trazer com o Bibi Chamar ele pra vir aqui Pra gravar junto comigo Aqui em casa mesmo Ia ser da hora Então já comenta aí O que você acha melhor Fica legal Então é isso aí, gurizada É nóis Falou Tchau Tchau